Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thaísa e hoje estou aqui para mais um vídeo. Gente, acho que eu vou coçar meu olho umas trocentas vezes hoje nesse vídeo, porque nem sei se meu olho tá normal. Ai, não consigo abrir! Ontem eu fui fazer um exame de vista, porque eu tô querendo operar meus olhos, porque eu tenho miopia. E é horrível não enxergar nada, gente, sério. É horrível ter que usar óculos o tempo todo. Nossa, meu olho tá pequeno. E aí eu botei colírio três vezes ontem, né? Botaram colírio nos meus olhos três vezes. Eu fiquei mó tempão sem enxergar as coisas direito. E eu tô super sensível à luz forte e o meu ring light tá aqui na frente. Então, pode ser que eu tenha, acho que assim, mais afastado, ficar mais confortável. Enfim, gente, se eu ficar lacrimejando, coçando muito o olho, é isso, tá explicado. Mas estamos aqui hoje para mais uma história. Sim, vamos nós para mais uma história. E essa é uma história com a Miss Squall. Mais uma com a Miss Squall. Se você quer saber que história é essa, sobre o que eu vou falar, qual é o assunto, qual a treta da vez, o que aconteceu? Você fica aí até o final do vídeo para conferir tudo. E eu já quero te pedir para você já deixar seu like aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sei que vocês amam a Miss Squall. Então, mais uma história com ela. Vocês vão ficar mais felizes ainda nesse vídeo. Não esquece de curtir. Me seguir lá no Instagram, se você ainda não me acompanha. Eu tô sempre interagindo com vocês lá. E de se inscrever aqui no canal, galerinha, para me ajudar a bater minha meta de 100 mil inscritos. Vamos, vamos. Agora, vamos para o vídeo. Chega de lenga-lenga. Vamos embora. Então, gente. Essa é uma história de uma proposta também que tivemos. Uma proposta de venda que tivemos na Miss Squall. Muitos anos atrás, eu acho que devia ter um ou dois anos que eu tava correndo com a Miss Squall. A gente tava, tipo, super ganhando tudo. Basicamente, toda prova que a gente ia, a gente trazia alguma coisa pra casa. Ou a gente ganhava, ou a gente ganhava em segunda. A gente tava sempre ali no topo. A gente ganhou muita categoria importante. Feminino, que é uma categoria que corre mulheres de todas as idades. Só importa você ser do sexo feminino. Jovem. Eu corria jovem A na época, que eram 11 anos ou menos. Tiratema, enfim, a gente tava ganhando muita coisa. A gente correu muita prova durante uns 3, 4 anos. Assim, provas seguidas, sabe? Bastante prova mesmo. E a gente tava levando tudo. Rodeio, prova oficial, prova oficializada. Enfim, muita coisa. Ela realmente teve um destaque muito grande, a Miss Squall. E aí, meu pai sempre fez amizade muito fácil nas provas com os pais das outras meninas. E eu sempre fiz também amizade muito fácil com as meninas, com as meninas, com as crianças, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Me dava muito bem com todo mundo. E aí, numa prova dessas que a Miss Squall tinha ganho, se eu não me engano, foi na fazenda Nossa Senhora de Lourdes. Eu amo correr naquela pista até hoje. A Miss Squall me fez campeã lá diversas vezes. Fomos campeãs muitas vezes juntas. Inclusive, eu vou botar o vídeo de uma passada nossa aqui, campeã lá. Nesse dia dessa passada, a gente ganhou a feminino e a jovem. Então, a gente ganhou as duas categorias que a gente correu. Vou deixar aqui pra vocês verem. Viram como ela era maravilhosa? Ela sugava os tambores e deixava todo mundo, assim, chocado, porque ela era muito nova e eu também era muito criança. E ela fazia aquilo ali, né? O percurso com uma maestria. E nessa prova, um amigo do meu pai, eu não vou falar quem foi e tudo mais, mas mexe com o cavalo até hoje. E é amigo do meu pai até hoje. Sentou do lado dele e falou assim, João, me passa a sua conta que eu vou depositar 500 mil reais na Miss Squall. Meu pai olhou isso, meu pai me contando depois, tá, gente? Eu não fiquei sabendo disso lá na prova. Eu não fiquei sabendo disso logo depois. Eu fiquei sabendo disso depois de um tempo. Porque eu não fiquei sabendo ali. Até porque eu ia ficar desesperada. Ia me desestabilizar completamente. E é engraçado que o jeito que meu pai conduziu a situação dessa vez foi diferente do que ele conduziu com o Jason B. Eu contei uma história aqui também de um outro cavalo meu, que meu pai recebeu uma proposta muito boa de venda. E ele cogitou vender. E eu chorei horror, ele fiquei super mal, então ele não vendeu. Dessa vez com a Miss Squall, ele nem cogitou. Ele olhou pra cara do amigo dele e falou assim, Vamos continuar sendo amigo? Eu acho que é melhor a gente continuar sendo amigo. Não vamos falar disso, não. Aí ele falou, João, como assim? Isso aqui é uma proposta muito boa, né, meu pai? Eu prefiro continuar sendo seu amigo. Vendo nossos filhos correndo e tudo mais e sendo amigo assim. Ou seja, meu pai foi o primeiro, a primeira pessoa que não quis vender. Porque assim, gente, é muito difícil você conseguir um animal de tanta confiança quanto a Miss Squall é, quanto a Miss Squall foi na minha vida. Como eu sempre falo com vocês, quando a gente tá começando, quando a gente é criança, é importante a gente ter um animal de muita confiança. Um animal professor. E ela mesmo sendo tão nova, ela foi uma super professora pra mim, que me deu muita coisa, que me ensinou muita coisa. Me ensinou muita coisa assim, montando, e muita coisa em relação à lealdade, à confiança, à amor, à carinho, à fidelidade. Os cavalos ensinam muita coisa pra gente. Então, acho que meu pai teve essa sensibilidade nesse momento, de saber que ela sim seria uma égua muito importante pro resto da minha vida. Tanto é que até hoje estamos juntas, né? A Miss Squall hoje tem 17 anos. E estamos juntas, ela tá vivendo a vida que ela pediu a Deus. Aposentada, feliz da vida. Solta, fazendo nada. E o seu descanso merecido, depois de ter me dado muitas e muitas e muitas vitórias e muitos momentos lindos. E sempre que eu lembro dessa história, eu fico muito feliz. Porque, assim, obviamente meu pai pensou em mim, mas ele também tem um amor muito grande pela Miss Squall. Tanto é que até hoje ele fala que, assim, igual a ela não vai ter, igual a ela não existe. Quem dera se tivesse uma, pelo menos, parecida com ela. Então, assim, pra ele, mesmo ele não montando, né? Ela também é muito importante. Por tudo que ela proporcionou pra gente. Os momentos de alegria, os momentos de vitória, os momentos de felicidade que ela proporcionou pra gente. São impagáveis. Essa é a realidade. Porque, assim, 500 mil reais, gente. A gente tá falando de meio milhão. Meio milhão. Tipo assim, vocês têm ideia do que é meio milhão? Porque eu não tenho ideia. Se você falar assim, Thaisa, quanto será que é meio milhão em dinheiro? Assim, eu não sei, eu não sei. Não sei quantas notas tem que fazer meio milhão, eu não faço ideia. Sabe o que eu tô falando? Não sei quantificar, não sei imaginar o que é meio milhão. E é muito dinheiro, né, gente? Muda a vida de uma pessoa, meio milhão. Mas o que ela proporcionou pra gente realmente foi impagável. E isso, gente, há muitos anos atrás, tá? Que foi feita essa proposta. Há muito tempo. De ter uns 12 anos, 11 anos atrás, alguma coisa assim. Há muito tempo. Ou seja, se 500 mil hoje é muito, vocês imaginam lá, muitos anos atrás. É muito vezes muito. Mas é isso. Mises qual era pra ser minha até o fim. E vamos seguir juntas até o fim. Se Deus quiser, muitos anos de saúde ainda pra ela. É isso, gente. Essa é a história que eu vim contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Imagino que tenham ficado chocados, assim, né? Como assim? Mas é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!